A partir de agora pra você que ouve o nosso grafete, os primeiros de 2014, sabem de quem que eu tô falando? Quem tem tem o meu! Aqueles caras top 5 da TV brasileira! Muito bem, vamos nós então, sai musiquinha! A partir de agora às seis e vinte e um, um quadro que a galera que ouve o lixão não deixa esse quadro sumir do programa, não! Está entrando no ar, o Ferdão do Graféx! Produtos que você não encontra em qualquer lugar! Shampoo pote de 5 litros, o tamanho é econômico, mas você vai ter que comprar um armário só pra cabelo, só 8.82! Um armário só pra cabelo, entendeu? Shampoo pote de 5 litros, o tamanho é econômico, mas você vai ter que comprar um armário só pra cabelo, só 8.82! E se comprar e não caber, desculpa qualquer coisa! Ofertão do Graféx! Ventilador Creu, esse vem com 5 velocidades, só não põe no teto, porque ele vai até o chão, 27 reais! Olha aí, bicho! Ventilador do Creu, esse vem com 5 velocidades, só não põe no teto, porque ele vai até o chão, 27 reais! Compra na minha mão, que o meu primo tem uns esquema bons! O Verdão do Graféx! É pra cabar, é pra cabar, é pra cabar! Perfume Dolce Cabana, Dolce Barraca, Dolce Matenda, se quiser, dorme debaixo da Marquise lá da venda, 35 conto! Dorme, dona! O Verdão do Graféx! É pra cabar, é pra cabar, meu Deus do céu! Hot Dog Chips Pepsi, o Dogão do Rock, 1,99! Mequinha! Hot Dog Chips Pepsi, o Dogão do Rock, 1,99! Pô, eu não me questiono, não, entendeu? Entendeu a banda, o Verdão do Graféx! É, que maravilhoso! O Verdão do Graféx! Vara capim pra peixe boi, 25 reais! Olha aí! Vara capim pra peixe boi, 25 reais, Nico! Nico é seu nariz! Quem que é Nico? É o da novela? É! O Verdão do Graféx! Ventilador de teto, ventilador de teto, é pra você dormir bem quando tá mamado, só 82 reais! Mentira! Ventilador de teto, ventilador de teto, é pra você dormir bem quando tá mamado, só 82 reais! Se comprar e não ventilar, desculpa qualquer coisa! O Verdão do Graféx! Livro de autoajuda, você escreve, você compra, você lê e você ajuda você mesmo, só 17 reais! Olha aí, bicho! Livro de autoajuda, você escreve, você compra, você lê e você ajuda você mesmo, só 17 reais! Ajuda meu primo aí! O Verdão do Graféx! É pra acabar, pra acabar, pra acabar! Cueca, gaiola, já vem com enchimento, pra você que tem um passarinho pequeno? Vinte e oito real! Cueca, gaiola, já vem com enchimento, pra você que tem um passarinho pequeno? Vinte e oito real, não é o meu caso, ok? Compradona! Ofertão do... Você sabe, né, Dudu? Você vai morrer, velho! Quer dizer, tu morrer fazendo isso aí... É do passarinho, do passarinho! Ah tá, eu sei de nada não, hein! Ofertão do Grafé! Olha a promoção, galera! Ferramenta do Gaúcho! Alicate, serrote e martelo que bate, só 70 conto! É, 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 ferramenta do Gaúcho, hein! Alicate, serrote e martelo que bate, só 70 reais! É transmitido! Ofertão do Grafé! Consulta virtual Umbanda Larga, pro seu despacho chegar pela internet, 30 reais! Olha aí, bicho! Consulta virtual Umbanda Larga, pro seu despacho chegar pela internet, 30 reais, Alacir! Alacir! Ofertão do Grafé! Livro Kama Sutra, com mil e uma posições diferentes pra você tomar uma cachaçinha, só 51,82! Livro Kama Sutra, com mil e uma posições diferentes pra você tomar uma cachaçinha, só 51,82! Se comprar e assustar, desculpa qualquer coisa! Ok, ofertão do Grafé! Uniforme do Exército pra você que camufla, 47 reais! Uniforme do Exército pra você que camufla, 47 reais! Agora eu quero ver, fazer com a boquinha cheia de mendoim aí, ó! Ofertão, quero ligar! Por que você fala rápido? Ofertão do Grafé! É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar! Travesseiro de mármore, você vai dormir igual a pedra, 60 reais! Grátis travesseiro de neve, pra quem tem sono leve! Travesseiro de mármore, você vai dormir igual a pedra, 60 reais! Grátis travesseiro de neve, pra quem tem sono leve! Dorme, dona! Pagaba! Não falei que não ia aguentar? Ofertão, no mês, rapeteado aí, ué! Você torce toda hora, filhão! Vai lá! Ofertão do Grafé! X-Book, X-Tudo, X-Tose, 4,99! X-Book, X-Tudo, X-Tose, 4,99! X-Book, X-Tudo, X-Tose! Isso! 4,99! Esse ofertão tem que acabar, tem que acabar! Ofertão do Grafé! Grafé! Bebida musical, San Remy, Fá, Sol, Lá, Cidó, 65 reais! Bebida musical, San Remy, Fá, Sol, Lá, Cidó, 65 reais, periquito! Olha, no fundo, você só escuta a risada do Bruno Beck. Aham! Ofertão do Grafé! Salão de beleza, salão de é-festa, salão de chiclete com banana, u-u, só vinte e oitenta e dois o corte! Mentira, velho! Mentira! Salão de beleza, salão de é-festa, salão de chiclete com banana, u-u, só vinte e oitenta e dois o corte! Se for lá e não embelezar, desculpa qualquer coisa! Ofertão do Grafé! Curso de origami, pra você que trabalha dobrado, trinta e sete reais! Olha aí, garoto! Curso de origami, pra você que trabalha dobrado, trinta e sete reais! Compra na minha mão, meu primo se desdobrou pra arrumar a vaga! Ofertão do Grafé! É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar! Biquíni e magia, desaparece com a sua estria, setenta e nove reais! Grátis maior, acredite, desfaça sua celulite! Biquíni e magia, desaparece com a sua estria, setenta e nove reais! Grátis maior, acredite, desfaça sua celulite! Compre a dona! Tochada! Ofertão do Grafé! Preservativo irado, daqui a nove meses que tá enrolado, cinco e cinquenta! Oi! Preservativo irado, daqui a nove meses que tá enrolado, cinco e cinquenta, Félix! Ofertão do Grafé! Grafé! Espingada de chumbinho, espingada de chimbinha que não mata, mas deixa o cavalo manco, só oitenta e dois reais! Espingada de chumbinho, espingada de chimbinha que não mata, mas deixa o cavalo manco, só oitenta e dois reais! Se comprar e escutar, desculpa qualquer coisa! É, Bob, desculpa mesmo! Ofertão do Grafé! Ventiladores furacão, melhor não deixar perto do seu cachorro, setenta reais! Olha aí, bicho! Ventiladores furacão, melhor não deixar perto do seu cachorro, setenta reais! Ofertão do Grafé! É para acabar, é para acabar, é para acabar! Feira de sete dias, cinco tardes, três noites e uma madrugada, Fadorique, Júlio, que é biata, dezessete reais! Olha aí! Vela de sete dias, cinco tardes, três noites e uma madrugada, Fadorique, Júlio, que é biata, dezessete reais! Ventadona! Tocha, Vela! Ofertão do Grafé! Tá acabando, tá acabando, galera! Próximo! Isso, uma hora vai sair voando do estúdio, já parecei já! Vai levantar a voa aí, viu? Ofertão do Grafé! Essa pedidos, hein? Batom digestivo para a boca do estômago, três e cinquenta! Batom digestivo para a boca do estômago, três e cinquenta, Tatá! Agora é para acabar! Ofertão do Grafé! A qualquer momento, tem mais! Parabéns!